O seu Antônio tem 70 anos e mora em Belo Horizonte. É a primeira vez que ele vem a Caldas com a família para tirar uns dias para descansar. Tem quase 10 dias já, né? E a gente vai completar os 10 dias e em breve nós voltaremos, né? Porque aqui é muito bom, gostei demais. Assim como o seu Antônio, turistas de todo o país visitam Caldas Novas nesta época do ano, seja para descansar com a família ou celebrar com os amigos. Para receber todo esse público, o serviço de hotelaria se prepara com mais contratações e também com treinamento de equipes. Teremos uma temporada muito satisfatória. O trade hoteleiro está muito preparado, muito animado para esse final de ano. A gente espera receber a mesma quantidade de moradores em hóspedes. Então a gente vai dobrar a capacidade de tudo na cidade e nós estamos preparados em Caldas Novas. A cada ano, novas ferramentas turísticas, novos restaurantes, novos entretenimentos estão surgindo e estão trazendo uma confiança muito boa para nós, hoteleiros, de oferecer, além das piscinas, outros atrativos também. De acordo com a Goiás Turismo, Caldas Novas chega a receber mais de 10 milhões de pessoas durante todo o ano. Em Caldas Novas você tem um aeroporto que recebe voos de cinco aeroportos brasileiros, sobretudo de São Paulo, do Rio, de Confins e de BH. Chega a ser um número estimado de mais de 10 milhões de turistas por ano, que movimentam o turismo, movimentam a economia da região e é de sua importância para toda essa cadeia de desenvolvimento da economia do Estado. A recomendação para quem desejar visitar Caldas Novas nos próximos meses é se antecipar com as reservas e a atenção redobrada para não cair em golpes. O que a gente sugere é, quanto antes fizer a reserva, quanto antes se decidir pelas férias, melhores serão os preços e as condições. Então a gente indica que se programe, por favor, para vir o quanto antes e fazer a sua reserva o quanto antes para se beneficiar desses valores e dessas vantagens. E duvidar, por favor, dos anúncios muito vantajosos ou que estão destoando do restante da cidade. Isso é importante. E para quem é de Caldas Novas ou cidades próximas e está à procura de emprego, o momento é esse. Nesse clube, por exemplo, há vagas para diversas funções, como Atendente de Parque, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Padaria, Auxiliar de Portaria, Auxiliar de Recreação, Auxiliar de Refrigeração, Camareira, Garçom, Serviços Gerais e Social Mídia. Surgem diversas oportunidades de final de ano e quem quer aproveitar essas oportunidades para ter uma carreira ou para iniciar uma nova carreira é uma boa, excelente oportunidade. Porque a gente pega dessas pessoas que vêm só para a temporada e os talentos acabam sendo despertados e essas pessoas acabam sendo aproveitadas para os quadros. Então, seria legal se as pessoas que se propõem a fazer o extra não ficassem limitadas a receber aquele valor, mas se empenhassem em continuar nas empresas. Isso é muito bom não só para nós, mas para a própria geração de emprego no município.